Uma toada sertaneja É como a mulher que beija Um caboclo na igreja Dispôs do padre casar Beijo gostoso e molhado Que já não é mais pecado O padre é que manda dar O padre é que manda dar É tarde, eu já vou indo Preciso ir embora Até amanhã Mamãe, quando eu sair Diz que o filho não demora Vem pra essa mão É tarde, eu já vou indo Preciso ir embora Até amanhã Mamãe, quando eu sair Diz que o filho não demora Vem pra essa mão Se eu demoro Mamãe, minha tá a me esperar Pra me castigar Tá doido moço, não faço isso não Vem embora, vou sem medo Dessa escuridão Quem anda com Deus Não tem medo de assombração E eu ando com Jesus Cristo No meu coração Tá doido moço, não faço isso não Vou embora, vou sem medo Dessa escuridão Quem anda com Deus Não tem medo de assombração E eu ando com Jesus Cristo No meu coração Se eu demoro Se eu demoro Mamãezinha, tá a me esperar Pra me castigar Tá doido moço, não faço isso não Vou embora, vou sem medo Dessa escuridão Quem anda com Deus Não tem medo de assombração E eu ando com Jesus Cristo No meu coração Tá doido moço, não faço isso não Vou embora, vou sem medo Dessa escuridão Quem anda com Deus Não tem medo de assombração E eu ando com Jesus Cristo No meu coração Não tem medo de assombração